Backpack, mais um Mais um, olha lá E lá, manual flex SOS e runway Ok, tá? Isso Montside check agora Isso, é só deixar, cara Não tem, não tem É isso aí, ótimo Check E um Rotate Isso, uma joia, cara Mantenha ali a amenda fixa, tá? Giro Isso, é Agora, ó, fly direto, tá? Uhum Agora aqui pra frente é só fly direto Tá Agora tira um flop, né? Não, 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 não Flap não, pelo amor deus As duas barrinhas Calma, eixa Cato Sorry É isso aí, Ronaldo Na mão, vai Olha lá O que que ele tá pedindo? Rotate Autoclave Pronto, agora você não sabe mais nada Pode tirar até a mão na manete, tá bom? Tá bom Então, ó Olha o fly direto quando você ir pra baixo É, ó Por que que você tá pra cima? Exatamente Isso, vai dando aquela Que ele vai começar a ganhar velocidade Aí sim você começa a tirar o flop, tá? Tira essas duas barrinhas Isso, ó Já poderia tirar Pode pro flop 1 já Flap 1 Isso E do inputs no... Isso, vai aparecer o Szinho lá Ela passou por cento e já pode dar Flap A Flap 2 Flap 2 Vou aqui na Procurador do fly direto Flap 0 Ó, curva pra esquerda mesmo Ae After take off, comandante After take off Money gear Up Isso aí, vamos lá Flaps Up P-trop Packs Ó, um Aqui não mexe nada Ah, Packs não Ok, memo Review Cuidado quanto a restrição aí, hein Tá Barro Reference Set 1 0 Isso Já passou de tudo pra edição Já pode puxar lá pro standard, ó É só puxar? Puxa 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 É É É isso aí Tem que colocar no manual de reporte da Urbana Pra trocar da coisa Certo Ó, agora sempre lá no PES No ND lá Sempre um fixo